Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do Arbus com vocês Vou fazer o daqui É um jogo Muito bom Aí eu escolho Em inglês ou então brasileiro Sai E vai no canal Ative o sininho E se inscreva Vou ver os ônibus aqui Terceira, quatro Na botinha E vai no 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 botinha Vou ver se eu encontro a rodoviária Ah, ele já encontrei Eita Esse espaço é muito pequeno Ah, ele já encontrei Dá a ré aqui pra não bater Ali não bateu, ali só encostou Ah, ele já encontrei Ah, ele já encontrei Vou ver se... Ah, essa roupa é suja, né, Jantar? Ah, bora, bota aí já com essa roupa no balde Despeja só despejar no balde Vou ver aqui uma cidade Vou ver aqui Vou ver aqui Ah, bora, 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 bora Ah, bora, 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 bora Ali, bora, bora Passar por aqui Porque aqui também pode passar É, bora, bora, bora Ah, bora, 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 bora O dia é... Ah, bora, bora, bora Ah, bora, bora Ah, bora, bora Ah, bora, bora Ah, bora, bora, bora Eita, eita Ah, bora Ah, bora Ah, bora Vou se embora Ali foi a pista que tá bem irregular Ah, bora O caminhão derrapou ali no buraco e caiu Ah, bora Ah, bora Ah, bora Ah, bora Ah, bora Toma, eu estou vendo aqui com o café Não é pego Toma, eu estou vendo aqui Eu acho que não vai dar tempo eu chegar lá Porque senão o vídeo vai ficar muito bom Agora não vai dar tempo eu editar Pega aqui a conta não Eu uso a pista toda Eu uso a pista toda Porque esse aqui eu estava falando com o meu rádio Eu não tenho iluminante aqui Eu vou estar dormindo de novo Eu vou estar dormindo de novo Eu tenho que pegar uma roupa Eu vou estar dormindo de novo 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 Aqui na frente sim Amassado Vou botar aqui em parada Assim não O caminhão desce Eu não vejo E eu deixo na pula A maçã Eu vou estar dormindo de novo Eu vou estar dormindo de novo Então o vídeo vai ficar por aqui Então o vídeo vai ficar por aqui Então